E aí, como é que foi? Ligaram pra gente, a gente era número 4. Só que no... Isso era uma quarta-feira, a gente era número que ligaram pra gente. Num dia, num final de semana antes, eu surtei, eu falei pro Alain assim... Que é até aquele vídeo que apareceu aqui no vídeo. Mas duas semanas, você ficou surtando duas semanas. Não, eu surtei o processo todo. Não, o Pati ficou muito ansioso durante esses quatro anos, foi ruim pra ele. Foi um processo ruim, ele ficou muito ansioso. Cada um lida de um jeito. E nesse início, nessas semanas antes, que eu sabia que tava muito perto, tipo assim, já 18, 15... Eu tenho todos os números, cada dia que eu olhava, eu printava. Eu olhava, eu printava. Tu é... Né? Enfim. Ficava parecendo aquele povo que fica esperando entrega, né? Tipo isso! Com um código de rastreio, fica lá, dando refresh. É, eu tinha um quarto pronto, pintado, com ar-condicionado, uma cômoda e um guarda-roupa. E um sonho. E um sonho. E eu não tinha cama e nem berço, porque eu não sabia a qualidade da criança. Eu sabia comprar cama ou berço. Não tinha nada, não tinha roupa, não tinha nada. Porque podia ser menino, menina, não tinha nada. E aí, no final de semana antes, eu surtei, comprei um carrinho e comprei um berço. Eu falei assim, eu tô sentindo que vai chegar essa semana. Vai ser um menino... E vai ser um menino, comprei um berço azul. Que foi no dia daquele vídeo que eu tava ali chorando. Sério? Eu tinha trabalho de comprar um berço. E o carrinho. E aí, eu comprei... Aí vem a criança de 3 anos. Não dorme mais no berço. Aí... E aí, o que aconteceu? Na quarta-feira, me ligaram. Ligaram pro meu telefone. Eu fiquei super calma na hora. Ela não tava. Ela tava na rua, trabalhando. A gente tinha salvo o telefone. Eu tinha salvo de fora. Eu tinha salvo de fora. Atendi. E aí, a mulher me explicou. Olha, tem uma criança. A juíza mandou eu indicar vocês. É um menino. Ele tem um mês de idade. É... E tudo mais. Não falou mais nada. Só que era um menino e tinha um mês de idade. Aí, eu ia pedir uma foto. Ela falou assim, vou te mandar uma foto. Aí, ela falou assim, você quer conhecer ele? Aí, eu, sim, claro. Aí, ela, então, você pode vir amanhã. Porque já era 5 horas da tarde. O foco já ia tudo fechado. E a criança fica onde? Aí, eu já começo a vir além. Eu já fico... Então, às vezes... Não, quem fica a criança? Essa criança fica... É um abrigo? Um abrigo, é. Que antigamente as pessoas chamavam de orfanato. Mas o orfanato seria um lugar de órfãos. E não necessariamente. As pessoas... As crianças estão ali por inúmeros motivos. As crianças vão para a adoção. Ou porque teve maus tratos. Ou abandono. Ou... E nem todas as crianças que estão no abrigo estão para a adoção também. Nem todas estão para a adoção. Porque, às vezes... Aí, exemplo. Às vezes, exemplo. Você estava na pavona. Alguém maltrata a criança. O vizinho denuncia. Essa criança não tem para onde ir. Algum parente para ficar. Vai para o abrigo. Até essa mãe se reerguer. Exemplo. Você é uma mãe sozinha. Você está no... Você sofre um acidente. Você está internada numa UTI. Entendi. Não tem ajuda. Então, o filho vai para o abrigo. Entendi. Entendeu? E aí, quando você sai da UTI. Você fala. Aí, pode pegar seu filho de volta. Ai, que estranho. Então, tem inúmeros motivos que a criança pode estar no abrigo. Entendeu? Geralmente, são motivos ruins. Mas, tem inúmeros motivos. Então, nem todas as crianças que estão ali estão disponíveis para adoção. Tá? Algumas vão entrar. Algumas vão retomar a sua família de origem também. Vai conseguir que uma avó fique. Que um pai. Que não tinha contato. Porque a justiça faz isso. Faz essa busca. Eles tentam muito reintegrar a criança na família de origem. Mas, o Francisco estava no abrigo. E aí, ele estava lá. E a gente foi no... Aí, não. Aí, ligam para a gente. Eu liguei para o Alan. Falei. A Ana tem vídeo de vídeo. Aí, contei para ele. Estão trabalhando. Atende de vídeo. Falei. Pega o Uber. Vem para casa. A gente foi para o Barra Shopping. E aí, aparecia o programa do Celso Portioli. Comprando tudo. Tipo assim... Só que era uma indicação. Ainda não estava certo o que seria. Mas, eu sabia que era um menino de um ano. A mão do P, né? E comprando tudo. De um mês. De um mês. Tudo. Body, não sei o que. Eu pegando tudo. Aí, ninguém sabia também. Só eu e Alan. Aí, no dia seguinte. Nove horas da manhã. A gente estava na porta do abrigo. Conhecemos o Francisco. E aí, o Francisco tinha outro nome. E aí, a assistente social falava. Ah, o fulano. Aí, eu... Não, o nome dele é Francisco. Aí, ela... Já causando indisposição com a moça. A louca já querendo assim. E tira eles da indicação. Aí, ela conversando. Não dá. Eu estava acostumada. É um outro nome da criança. Aí, eu... Não, é Francisco. Aí, umas três vezes eu corrigi o nome da mulher. Mentira. É que eu perdi. Aí, a gente teve que ir para o fórum. Para resolver a papelada. Para poder tirar ele do abrigo. Aí, a gente foi para o fórum. Passamos. Madureiro, que era o fórum. Aí, a gente parou numa loja daquelas... Muito mal. Madureira ali. Aí, adoro madureiro. Compramos aquelas coisas que não tem no Barra Shopping. Coeiro, fralda, pano de boca. E eu já tinha a lista. Já tinha tudo. Nossa. Sou super organizado em relação a isso. Já tinha tudo. Coeiro, preciso de 17. Sei que eu preciso de 20 e poucos. Sei que eu preciso de não sei quantos. Chupeta. Não sou, gente. Não sou pra ninguém. Gente, vocês são muito loucos. Porque imagina. Eu gastei... Nessa loja... Eu lembro até hoje. R$1.300,00 em 17 minutos. Que isso, cara. Comprou banheira. Comprou tudo. 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 Comprei tudo. E aí, comprando, comprando, comprando... Só um adendo, rapidinho. Vocês ficam sabendo da história da criança ou não? Tudo. Tudo. Fica? Tudo. Aí, a gente conheceu ele no abrigo. Aí, a gente foi pro fórum. Não falam nada. Lá é só conhecer. Só pra conhecer. Ah, tá. Aí, fomos pro fórum. Aí, no fórum. Porque é no fórum que tem o processo. Aí, ela abre o processo. Aí, vocês ficam sabendo sobre a criança. Tudo pra vocês. E pode falar o que foi? Resumindo? Então, a gente não conta a história do Francisco, porque a história é dele. Entendi. E aí, a gente acha que se amanhã... É, e aí eu não me sinto no direito de contar. Mas assim, graças a Deus, é uma história muito tranquila. Ele veio também muito bebê, então assim, não foi algo de... Não, pode falar, tipo, foi voluntário. Foi voluntário, foi uma entrega voluntária. Ela não quis nem alimentar, nem nada. Não teve traumas, então. Ela já estava bem decidida. Ele foi entregue no parto. Ele foi demorado. A gente nunca nem falou sobre isso. É a primeira vez que a gente fala. Ele foi entregue no hospital mesmo. Só que ele ficou até um mês e meio. Porque, pela lei, a gendetora pode se arrepender com 10 dias. É por causa do porpério. É. Só que a nossa juíza da região, ela é muito boa. E aí, ela segurou mais a criança. Pra não ter nenhum problema, entendeu? Não ter depois uma tentativa de aparecer um pai, aparecer alguém... Querendo a criança, uma família querendo buscar a criança. Por isso, ele só veio... Ele veio pra gente com um mês e 13 dias. Mas... E isso foi muito bom também. Isso deu pra gente um respaldo muito grande. A gente nunca ficou preocupado com isso. Entendeu? Sim. É um temor das pessoas que estão no processo. Achar que um dia, do nada, vai aparecer um doido falando. Um doido não. Desculpa. O genitor já vai falando. Alguém da família. Vai, eu quero meu filho. Não é só o genitor. Às vezes é um suporado. Avô, tio. Exatamente. Pode ser. E aí, o que acontece? Eu acho que ela foi super prudente em fazer isso. E eles ficam super bem cuidados. Ele ficou bastante tempo no espaço. O 10 primeiros dias, ele ficou no hospital. Ai, cuidados ótimos. Até para... E ele era saudável. Até para poder, tipo, se ela voltasse ao hospital. Alguma coisa do tipo. Depois ele foi para o abrigo por isso. Mas assim, é... Isso deu pra gente também uma segurança muito grande. Mas, depois que a certidão sai, é irreversível. Não tem como... É irrevogável isso. Não tem como voltar atrás. Mas, durante esse período, também não tem... Não tem um antecedente que aconteceu. Então, não tem... Nem na justiça, você não consegue pegar. Mas, as pessoas ficam inseguras, né? Nesse período. A gente não ficou. É um sonho, né, gente? E você se apega, né? Se apega. No primeiro dia, eu já era muito apegado. Quando você viu ele, você falou francês. No primeiro dia. Eu canto a música para o Francisco dormir. É a mesma música desde o primeiro dia. O Francisco só dorme comigo desde o primeiro dia. Então, assim, a gente se... E é uma coisa, assim, que você... Pai. Porque, assim, a mãe, ela já gela, já ama ali na barriga. Mas eu acho que o pai, quando ele vê a criança, né? Com certeza. Diego não aceita isso, não. Mas eu falo, não adianta, querido. E a gente é a mesma coisa. É só quando vê. É outro sentimento. É outro sentimento. Porque ali, você sente. É. Entendeu? Ele tá dentro de você. Você sente. Você sente o desconforto. Você sente. Tanto que, quando, às vezes, uma criança, tipo, morre dentro da barriga, a mãe sente. Tipo, ele parou de mexer. Tá alguma coisa estranha. Sim. Então, não tem jeito. Você já tem essa relação de vínculo antes. Não tem jeito. É. E aí, a gente foi pro fórum. E aí, ela explicou tudo. E ela pergunta. Vocês querem, não sei o quê? Claro. Porque ela querendo gritar. Porque o cara tá... Moça, meu cara tá cheio de coisa. Eu acabei de gastar 1.300 reais, minha senhora. Porque, com certeza, eu vou querer. Não, fala de pânico. Eu comprei 1.300 de fralda. E aí, ela falou, ah, então tá bom. Aí, ela falou assim. Isso era, tipo, meio-dia. Aí, ela falou assim, ah, então tá bom. Então, eu vou fazer meu relatório. Eu entro em contato com vocês, não sei o que. Aí, eu... Não. Você vai fazer o relatório agora. Eu vou ficar aqui te esperando. A mulher, oi! Ele podia ou adotar um filho ou ser preso. Também poderia. A gente vai assinar agora. Porque, como é que eu ia voltar pra casa? Com 17 com euro. Não, porque o meu filho tá lá. Porque já era meu filho. É, eu sei. Entendeu? Mentira. E ela fez? Ela fez. Não, tira! Eu vou ficar aqui na porta. Você vai fazer agora. Você falei, eu espero. A gente falou assim, a gente não tem nada pra fazer. A gente vai ficar aqui na porta. Evelyn, um relatório é uma coisa meio padronizada. Não tem muita coisa pra mudar. É um copia e cola, né? Ela mudou o nome. Ela trocou o nome da... Tinha um campo. O nome da criança. Ela colou o nome ali. Eu já tava ali. Ela ia me ligar depois pra quê? Ela ia demorar 60 dias pra eu fazer isso. Ela não riu, não. Ela riu. Ela riu. Ela que é isso, papai. Não precisa ficar coisa, não sei o que, ela tentando contornar assim. Você falou, é meu filho. A gente falou, a gente não tem nada pra fazer, ela vai ficar aqui na porta. Ligaram pra gente no dia anterior, 5 da tarde, 2 horas do dia seguinte. O Francisco estava com a gente em casa. Cara, foi rápido mesmo. Muito rápido. Mas porque eu tô com o motor pra sala. Aí ia demorar mais um... Não é assim, ia, né? Ia. Não, ia. E aí, só... A gente já ouviu o relato. Imagina eu dormindo naquela noite, que eu já tinha visto uma foto dele. Eu dormi, já sem meu filho. Já ficou assim, que horas ele tá? Já tinha pedra no colo, já tinha... Não tinha como, entendeu? E aí, não tinha como. Vem, vem, vem. Cheguei! Vem, 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 vem. 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 Vem, vem. Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o VacaCast que está acontecendo.